Sou Maria do Rosário Lapenda, atualmente ouvidora central da Universidade de Pernambuco e também autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Sou psicóloga organizacional com especialização em saúde pública, dinâmica de grupo e um curso de certificação em ouvidoria pela Associação Nacional de Ouvidores e Ombudisman. Vamos apresentar o papel da ouvidoria na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, um projeto que é direcionado com a Secretaria de Controladoria Geral do Estado, com o apoio da gestão maior da Universidade de Pernambuco. Então, a ouvidoria pública, como todos nós sabemos, é uma unidade de controle e participação social responsável pelo tratamento de reclamações, solicitações, sugestões, denúncias, elogios e também pedidos de acesso à informação e agora pedidos de dados, pedidos relacionados a dados, certo? E isso tem um papel da ouvidoria, é o aprimoramento da gestão pública. A macrofunção de uma ouvidoria pública é o controle social, a melhoria do serviço público, a participação social da sociedade, o controle interno. Isso a gente está agregado ao controlador geral da instituição, conformidade e a participação do cidadão na gestão pública. Uma ouvidoria, tanto privada quanto pública, já atuam e atuavam de forma de proteger os dados pessoais dos cidadãos. Mas agora, elas, as ouvidorias, devem garantir que estão colocando em prática os dez princípios elencados no artigo 6º da Lei 13.709,18, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos conferir quais são eles e como implementá-los em uma ouvidoria pública. Ouvidoria e suas legislações direcionada à Lei de Acesso à Informação, que é o pedido de acesso à informação, o PAI. Está normatizado na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2012. As disposições gerais dessa lei rezam o seguinte no seu artigo 1º. Esta lei dispõe, sob os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Município, com o fim de garantir o acesso à informação, direito este já garantido na Constituição Federal Brasileira. Então, no parágrafo único, reza os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivos, legislativos, incluindo portos de conta e judiciário do Ministério Público. O que é a lei de acesso à informação, ela, quando foi adequada à nossa realidade do Estado de Pernambuco, não é? Foi através de um decreto 38.787, de 2012. Esse decreto, no seu capítulo 3, ele diz o seguinte, que pedidos de acesso à informação são solicitados através de formulários próprios disponíveis no site da Ouvidoria Geral do Estado de Pernambuco, e no site da Universidade de Pernambuco, na sessão Serviços Ouvidoria. E lá já existe um link para a pessoa diretamente fazer esse pedido de acesso à informação, que são pedidos públicos, pedidos de acesso público, que todo cidadão tem direito a suas informações, a essas informações. A lei de acesso à informação, através do seu decreto 38.787, de 2012, no capítulo 2, o decreto estadual, ela dispõe de dois tipos de transparência, a transparência ativa e a transparência passiva. O que seria a transparência ativa? A transparência ativa são informações disponibilizadas no portal da LAI www.lai.pe.gov das instituições governamentais. São informações tais como Contratos, convênios, terceirizados, quem é quem, LOA, servidores, dentre outros. Isso aí regula a transparência ativa, obrigatória a todos os órgãos federais, estaduais. Aqui no estado de Pernambuco, regulamentada através do nosso decreto 38.787, de 2012. A página da transparência ativa, ela divulga dados de interesse coletivo, ou geral dos órgãos e entidades do poder executivo do estado de Pernambuco, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determina a Lei Estadual 14.804, de 29 de outubro de 2012. É uma solicitação de informações sobre ações, programas, despesas, contratos, servidores, entre outros temas previstos na lei, que eu já havia mencionado anteriormente. A lei de acesso à informação, que gera o pedido de acesso à informação, é a transparência passiva, onde qualquer cidadão pode solicitar e tem direito a obter dados públicos, dados públicos, certo? Isso seria a transparência passiva. A lei, ela tem, se divide em duas performances, a transparência ativa, que é o portal da transparência, e a transparência passiva, que é o pedido de acesso à informação. Para gerenciar essas transparências, o decreto estabeleceu quatro tipos de autoridades para cada instância governamental. Seria, da nossa instituição, atualmente, a nossa autoridade administrativa é Mércia Banja. Então, todo pedido de acesso à informação que faz parte da transparência passiva entra pela ouvidoria, é direcionado à Mércia, como autoridade administrativa, e Mércia delega as instâncias competentes para obter o retorno das informações públicas solicitadas pelo cidadão. A segunda autoridade é a autoridade de monitoramento, também designada pela mesma lei estadual e pelo mesmo decreto. No caso, quem está respondendo é a ouvidoria. No caso, eu, como ouvidora, respondo pelo monitoramento, que seria o portal da transparência, e seria, digamos assim, entre aspas, ficar monitorando o tempo, que são de até 20 dias, para a autoridade administrativa responder àquele cidadão que solicitou a informação pública. Temos também a autoridade hierarquicamente superior, que é Morgana, nascimento, essa autoridade, ela entra em ação quando um pedido de acesso à informação é negado institucionalmente e o cidadão entra com recurso à primeira ou à segunda instância. E, em nível governamental, nós temos a autoridade classificadora, que seria o governador do Estado, o vice-governador, os secretários e autoridade com as mesmas prerrogativas mediante a lei. Então, aqui é que vai entrar o objetivo principal dessa nossa live para conhecimento da comunidade universitária da UPR. a legislação do PAI, da lei de acesso à informação, o PAI que é o pedido de acesso à informação, e a legislação da lei geral de proteção de dados, que é o pedido relacionado a dados pessoais. Certo? Esse slide, ele demonstra as legislações direcionadas ao pedido de acesso à informação, que eu já havia falado anteriormente, como também a legislações da lei geral de proteção de dados. Certo? Eles, no fim, uma legislação, uma lei abrange tanto um pedido quanto o outro. Certo? A lei federal 12.627 de novembro de 2011, no seu artigo primeiro, reza o seguinte, procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso à informação. A lei estadual 14.804 fica garantido o direito fundamental de acesso à informação no âmbito do poder executivo, consoante normas gerais disciplinadas disciplinadas na lei 12.627. E o decreto estadual, eu já falei sobre ele, sobre a questão das normalizações das autoridades, do tempo de resposta do pedido de acesso à informação, etc. Então, essas legislações que estão na tela, agora em cheque, dizem respeito ao pedido de acesso à informação, certo? A LAI, a lei de acesso à informação. Vamos falar um pouco agora, nos reportar um pouco, sobre a lei geral de proteção de dados e mencionando sempre, ratificando sempre, o papel da ouvidoria na lei. Então, nós já vimos lá a lei de acesso à informação, que seria informações de caráter públicos, que o governo, as instituições governamentais, têm por obrigação informar aquelas pessoas que fazem os seus pedidos de acesso à informação, que já são triados lá na ouvidoria geral do Estado. Quando a ouvidoria geral do Estado encaminha para as ouvidorias dos órgãos do governo, ele já faz, lá já é feita a triagem do que é um pedido de acesso à informação PAI e o que é um pedido relacionado a dados pessoais, certo? Então, a lei geral de proteção de dados LGPD foi promulgada em 14 de agosto de 2018 com o número 13.709 de 2018. Ela regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte de entidades públicas e privadas e impõe restrições ao uso ao indiscriminado dos dados pessoais instruído direto aos seus titulares. Essa lei foi da época lá do governador, da gestão do presidente Michel Temer, certo? Seria a lei geral de proteção de dados e faz algumas limitações. A gente torna bem claro aqui que o título da live já é o papel da ouvidoria na implementação da lei geral de proteção de dados e da lei de acesso à informação. A legislação, as legislações inerentes ao PAI, ao pedido de acesso à informação, e ao pedido relativo a dados pessoais, eles estão, não é, chancelados nessas leis que constam nessa lâmina que nós já falamos sobre cada uma delas e daí nós vamos passar adiante, certo? Porque nós já explanamos um pouco sobre cada uma dessas legislações. A portaria 3320, ela estabelece os procedimentos das ações para o pedido relacionado a dados pessoais em todos os órgãos governamentais. Então, o decreto 47, 67, de 1 de julho de 2019, considerando a necessidade de estabelecer, junto à rede de ouvidorias vinculadas à ouvidoria geral do Estado de Pernambuco, procedimentos e modelos de tornar e padronizar o cumprimento do disposto do capítulo 4 do decreto 49 265 de 4 de agosto de 2020, bem como apuração de indicadores do atendimento de que se trata a portaria número 1 de 5 de janeiro de 2021, gente, ouvidoria, ela envolve muitas normatizações, as pessoas também que são envolvidas junto a ouvidorias também, então a gente tem que sempre estar lendo, revendo, passando a limpa, essa questão dessas normatizações, isso é muito importante. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar bem claro o que é um pedido de acesso à informação e o que seja um pedido relacionado a dados pessoais. O pedido de acesso à informação, pai, um exemplo, solicito documento, documentos da folha de ponto dos servidores da UPE. É um pedido de acesso à informação, às vezes dá muito trabalho, às vezes a instituição não tem pessoas para cumprir, para fazer o levantamento, mas geralmente são dados públicos que devem ser respondidos aos solicitantes. Então, vamos ver agora o pedido de acesso à informação pessoal em poder do órgão público. Eu, Maria, solicito saber todas as informações pessoais cadastradas sobre mim com base na UPE. Certo? Isso é um pedido de acesso à informação que não deixa de ser, vamos dizer assim, sigiloso, porque está mencionando uma pessoa, é Maria que está querendo saber, é direcionado a Maria, então, isso se caracteriza um pedido de acesso à informação pessoal, não digo nem sigiloso, pessoal. E um exemplo de um pedido relacionado a dados pessoais. Eu, Maria, solicito a atualização do meu endereço no programa Chapéu de Palha. Isso é um pedido relacionado a dados pessoais. A ouvidoria geral do Estado de Pernambuco, respaldada na portaria 33 2020, estabeleceu alguns ditames para as ouvidorias de outros órgãos governamentais. O papel da ouvidoria no pedido relacionado a dados pessoais pessoais será recepcionar os pedidos de forma eletrônica e encaminhar as ouvidorias dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, onde os dados se encontram monitorando a sua tramitação, a ouvidoria geral do Estado, lá na controladoria geral do Estado. Segundo, realizar todas as funções atribuídas às ouvidorias, no caso dos órgãos que não possuem ouvidoria própria. Então, os dados são tratados na própria ouvidoria geral do Estado, que não é o caso da UPE, que nós temos uma ouvidoria central. Realizar o atendimento presencial no caso das ouvidorias que não dispõem de infraestrutura adequada para fazê-los. Também não é o nosso caso. Apurar semestralmente os indicadores de atendimento de que trata o artigo 5º, inciso 1 da portaria da Secretaria da Controladoria, número 01, de 6 de janeiro de 2021, dando conhecimento dos resultados às ouvidorias dos órgãos. Então, a ouvidoria geral do Estado vai fazer um relatório de todos esses pedidos relacionados a dados pessoais que são, digamos assim, registrados lá na ouvidoria, elas encaminham para as ouvidorias dos órgãos e elas emitem um relatório e apoiar as ouvidorias dos órgãos e entidades. Esse é o papel da ouvidoria geral do Estado de Pernambuco. A ouvidoria de cada órgão, como no caso a nossa ouvidoria central, mesmo nós tendo as ouvidorias do complexo hospitalar, os pedidos relacionados a dados pessoais serão sempre registrados eletronicamente e atendidos presencialmente na ouvidoria central da UPE ou de qualquer outro órgão do Estado. Então, cabe-nos como ouvidoria realizar através do ouvidor ou servidor que exerça a função de assistente de ouvidoria o atendimento presencial ao titular do dado pessoal, mediante conferência de documentos de identificação oficial do titular de dados pessoal requerente, bem como do representante legal e respectivo instrumento de otorga quando for o caso. Cabe a nossa ouvidoria, a ouvidoria dos órgãos, depois que recebe da ouvidoria geral do Estado o pedido relacionado a dados pessoais, não é? É, registrar no sistema eletrônico, no formulário próprio e depois encaminhar ao encarregado nomeado pelo gestor máximo, não é? O encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é nomeado na forma do inciso segundo do artigo 12 do decreto 43 265 de 2020. No nosso caso, nós já temos o nosso encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o professor Aroldo, coordenador Geral do NCTI. Então, a ouvidoria recebe o pedido relacionado a dados pessoais, presencialmente ou eletronicamente, encaminha para o encarregado, que é o professor Aroldo, para lhe dar o devido tratamento, não é? a este pedido. Como eu já havia falado, o encarregado cabe ao encarregado de acordo com a portaria providenciar a resposta ao pedido relacionado a dados pessoais e enviar a ouvidoria do órgão depois que aquele pedido for tratado. Então, gente, para ficar assim mais claro, não é? E de acordo com a lei, o pedido relacionado a dados pessoais, existem aqueles dados que são dados sensíveis e são sujeitos a condições de tratamento específicos. O que seria o dado sensível? são pedidos relacionados a dados pessoais que revelam origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas e ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, biométricos, tratados simplesmente para identificar um ser humano, dados relacionados com a saúde e dados relativos à vida sexual ou orientação sexual das pessoas. Mais uma vez, afirmo que o pedido de acesso à informação pai e o pedido relacionado a dados pessoais, eles já são triados lá na controladoria geral do Estado ou ouvidoria geral do Estado. Eles já encaminham o formulário como um pai ou um pedido relacionado a dados pessoais. Então, existe também a questão do cuidado com os dados pessoais ou informações relativas a uma pessoa viva que é identificada. Seria o quê? O nome ou apelídeo, endereço, correio eletrônico, número de cartão, algum cartão de identificação, localização da pessoa, endereço do IP, que é o protocolo da internet, testemunhos de conexões, que são, às vezes, aqueles coques que aparecem sempre assim, às vezes, na tela do computador, da gente, do celular também, o identificador de publicidade de telefone e dados detidos por um hospital ou médico que permitam identificar uma pessoa por forma inequívoca. Seria, digamos assim, um prontuário, porque, às vezes, tem pessoas que solicitam um prontuário, né? A gente já tem experiência com isso, certo? Então, a gente se reporta muito aos dados sensíveis e aos dados relacionados às pessoas, à pessoa, quando solicitados. Os dados pessoais anonimizados, ou pseudos anonimizados, não é? Ele tem como objetivo desassociar os dados do seu titular de forma a proteger sua identidade e integridade, possibilitando que as empresas que necessitam das informações possam utilizá-las sem lesar nenhum indivíduo. anonimização de dados é feita através de substituições, contágios, caracteres, etc. Porque o dado da pessoa mesmo, segundo a informação lá da Controla Geral do Estado, ele não pode ser apagado, né? Então, ele é anonimizado dessa forma, contágios, com animações, com caracteres, etc. Então, aqui, a gente tem um resumo de como se encaminha o pedido relacionado a dados pessoais. Seria o pedido é tratado na ouvidoria geral do Estado e na ouvidoria depois encaminhada a ouvidoria do órgão, não é? A ouvidoria, no caso da UPE, vai encaminhar ao encarregado, o encarregado, por sua vez, faz o tratamento e encaminha a instância competente e o controlador, que é o gestor maior da instituição, cabe a decisão, não é? daquelas informações que são encaminhadas à ouvidoria, para a ouvidoria dar o tratamento final da solicitação do pedido relacionado a dados pessoais. é, gente, é, o pedido relacionado a dados pessoais, ele tem pilares, digamos assim, braços, não é? E a própria portaria 33, e eu creio que as legislações, eles, como é que se diz? adotaram, não é? E constam nas mesmas. Tipo, é, nós temos ouvidoria, nós temos controladoria, nós temos o núcleo de informática, e nós temos a consultorinha jurídica. Então, um pedido relacionado a dados pessoais envolvem essas quatro instâncias, de acordo com as normatizações. Então, aqui eu tenho as considerações finais para fazer, não é? primeiro, o pedido relacionado a dados pessoais é feito através de um formulário eletrônico via ouvidoria geral do Estado. Jamais uma ouvidoria de uma instituição poderá registrar esse pedido relacionado a dados pessoais. Nós temos que ter o link do formulário na nossa página da ouvidoria e no nosso site institucional como temos o link do pedido de acesso à informação, que é o PAI. O pedido presencialmente é feito via ouvidor que atestará através de um formulário padronizado a solicitação do cidadão com dados comprobatórios de identificação. Não precisa se ficar com esses dados. O ouvidor chancela aqueles documentos e devolve para o interessado, o cidadão que está fazendo o pedido. O pedido relacionado a dados pessoais é encaminhado ao encarregado que derá até 20 dias para retornar ao solicitante, podendo prorrogar por mais 10 dias através da ouvidoria. para diferenciar o pedido relacionado a dados pessoais está ligado à lei geral de proteção de dados e o pedido de acesso à informação está ligado à lei de acesso à informação. Os envolvidos têm que estudar as normatizações de cunho federal e estadual que regem a ação. Nesse nosso último slide, lâmina da apresentação, consta o e-mail da ouvidoria e o telefone de contato. Fazendo considerações finais, esse projeto é um projeto junto à Secretaria da Controladoria Geral do Estado, como eu já falei no início, que tem como objetivo a divulgação e da transparência governamental. Quero agradecer em nome da ouvidoria, a ouvidoria agradece ao reitor, à vice-reitora, ao nosso controlador interno, Getúlio Gondim, à Controladoria Geral do Estado, que nós trabalhamos sincronizadas, sincronizados, através de muitas informações, muitas reuniões, muitas lives, muitas oficinas, e a pessoa de Daniel está no controle da apresentação. Projeto muito importante, que ele vai ser divulgado nas plataformas, na plataforma do YouTube, institucional, nacional, nas redes sociais, e também vamos fazer uma apresentação no consumo de dezembro de 2021, para fechar o projeto. Obrigada. Música Música Música